E aí galerinha, olha aí ó, hoje eu vou limpar e tentar arrumar esse cara aqui, um Arno Ambiense com repelente As pessoas dizem que aqui ó, nesse compartimento aqui ó, se você colocar um perfuminho aqui, também dá Aí sai um ventinho perfumado aí, esse, a gente sabe que o ventilador ele puxa o ar daqui de trás e manda aqui pra frente Então por isso que dá aqui ó, o repelente vem aqui, ele deve aquecer, tem uma chapinha ali, tá vendo? Ele aquece e daí exala o cheiro e por essa partezinha aqui, aí ele se puxa esse cheirinho e manda pro ambiente Pra espantar os insetos ou pra perfumar o ambiente Uma dica aí pra Arno, podia colocar aqui né, repelente e, sei lá como é que fala aí, perfume Agora galerinha, você que gosta de ventilador, você não deixa o ventilador chegar a esse ponto né Porque isso aqui faz até mal pra saúde ó Como a hélice vai puxar o ar daqui de trás e mandar aqui pra frente Tudo isso aqui, a tendência desse pó aqui que tá aqui ó, é ir lá pra frente é onde a gente tá Bem na nossa cara e respirar isso, então nunca é bom a gente deixar um ventilador chegar com tanto pó assim hein Então, e os ventiladores hoje, olha só, não é difícil de desmontar né, ó Eles são bem fáceis ó Com uma mão aqui ó, eu tô com uma mão gravando e com a outra eu tô soltando as travinhas ó Já soltou Falta uma lá embaixo, olha aí ó Então, é muito fácil limpar, nada de colocar um saco de lixo no ventilador pra limpar Que não adianta só lá estragar, a gente já fez vídeo sobre isso hein galerinha Você que tá procurando de como limpar ventilador, é assim Então você tira aqui ó, isso aqui também é bem fácil de tirar Tirar, tira a hélice, lava na pia mesmo, lava na mangueira do jardim, bem fácil Depois põe de volta Então vamos ó, esse ventilador Vamos ligar ele Esse ventilador, ele tá com a hélice um pouco travada ó Ele tá sem força Ó Quando a gente liga ele Ele vai Vou ficar muito na frente que tá com pó Já vai parar de novo ó Tá rodando bem devagar E tá na velocidade 3 Ó Isso eu nunca vi Então eu vou tentar descobrir Se eu colocar na 2 Ó o que acontece Ó, vai parar Se eu colocar na 1 então Ele não tem força pra rodar Então eu vou tentar lubrificar Vamos ver se a gente dá jeito nisso Bora lá Tá rodando bem Vamos lá. Vamos lá. E aí, galerinha, problema resolvido. Olha o que acontece com o pó. Está vendo esse pozinho aqui no meu dedo? Vamos tentar soltar ele. Está vendo que está puxando ali? Olha lá. Quase indo embora. Esse pozinho aqui vai... A hélice puxando ele. E quando ele se soltar ali, vai mandar lá. Foi embora. Veio aqui para frente. Então, aqui está cheio de pó. Olha esse pó aqui. Olha o que acontece. Olha lá. A hélice puxou. E vai mandar para lá. Então, se estiver com pó, galerinha, não liga o ventilador não. Manda ele para limpar. Beleza? Esse aqui já está arrumado, olha. A hélice já está solta. Agora, então, é só limpar o carro. Vamos lá. 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 Olha aí que beleza galerinha, tudo limpinho, ó, ficou novinho, lembram como é que tava? Olha aí, ó, opa, tem uma sujeirinha aqui que eu já vou tirar, tudo novinho, olha a grade, lembra como ela tava cheia de pó, agora podemos ligar à vontade, esse aqui eu lavei só com paninho, porque tem uns fios, uma parte elétrica ali que eu não consegui desmontar, então só passei um paninho, ela não ficou muito limpa, mas não quis arriscar molhar ela, né? Olha o motor, o motor eu dei uma lixadinha nele pra tirar aquela ferrugem, né? Passei um produtinho aqui pra ele não enferrujar mais. E aí estão todas as peças, agora é só montar o bicho, esse aqui também, eu não quis desmontar esse botãozinho aqui, porque ele não fica bom depois que desmonta, então quis deixar, daí lavei bem devagar pra não estragar essa parte aqui, ó. Então vamos montar o bicho e mostrar o pedrão. Então vamos montar o bicho e mostrar o pedrão. Então vamos montar o bicho e mostrar o bicho e mostrar o bicho e mostrar o bicho. Então vamos montar o bicho e mostrar o bicho e mostrar o bicho. Então vamos montar o bicho e mostrar o bicho. Então vamos montar o bicho e mostrar 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 o b Vamos lá. Olha aí, galerinha, que beleza, limpinho, olha a hélice brilhando, lembra a diferença que tava esse cara? Então agora tá aí, mais um ventilador novinho pro Pedro. Agora temos dois nesse ambiente repelente. Eu só vou ver o modelo daquele, o modelo desse, ó galerinha, ele é o modelo VR40, tem 125 watts, série 5 de 8, não sei o que quer dizer, mas ele é o modelo VR40. Então vamos ver o outro lá, eu acho que o outro é também um VR40. E agora vamos ver, vamos ver o cara funcionando? Tomara, né? Olha aí. Olha aí, está um baluninho, cara. Pode ser barulhinho, pai. Olha. Sai aí, galerinha. Nós arrumamos o ar, né? Vamos levar lá pro Pedro, o Pedro tá lá na vó dele. Vou levar lá pra ele ver antes dele ir pra escola. Bora lá. Olha, Pedro. Olha como é que ficou. Nossa. Você lembra como é que ele tava? Muito sujo. Muito sujo. E lembra como é que tava a hélice? Não. Tuva presa. Vai lá ligar pra você ver como é que ficou. Olha que lindão. Ai, é pesado esse vídeo. Ai, é pesado. Ai, aqui, ó. O que que você tá fazendo? Tá brincando? Deixa eu ver a bagunça. Ah, nem tá tanta bagunça aí, ó. Olha que limpinho. É. Olha aí, ó. Vamos ligar. Vamos ligar, então. Nossa, papai. Lembra dos faixos que essa peça é solta? Também é solta, papai. É solta? Essa peça não é solta. Vai, põe lá. Já deu? E o legal desse ar, Pedro, ó, é que os números aqui ficam escondidos, ó. Aqui tá no zero. A hora que você liga, aparece o número. Olha que legal. Olha lá. Três. Três. Ó, ó, ó. Desliga agora. Olha lá. Trinta de um. Olha lá. Agora fica difícil de ver o um ali, galerinha. Olha lá. Tá vendo? Mas dá pra ver bem. É. Olha lá. Nossa, papai, você até pintou aqui. Era... Não é que era preto? Não, na verdade quebrou. A hora que eu fui tirar essa peça aqui, ela quebrou. Daí eu tinha essa lá, de algum ventilador que a gente tirou, e daí eu guardei, daí eu adaptei ela aqui, ó. Ah. Ó, e ficou. Ó, ó. Deixa aí assim, que esse só fica rodando. Uhum. Aí. Tá aí, mais um Arno Repelente Ambiense novo pra você, Pedro. É. O segundo Arno Ambiense. Agora a gente tem que levar ele lá pra conhecer o irmão dele, né? É. Nós nem levamos lá pra cima. Nem levamos, claro. Você não tava lá em casa, daí eu trouxe aqui pra você. Sabe qual que é o modelo desse ventilador? VR40. Da Arno. E esse, e o interessante da Arno é que é muito forte. Eles fazem um ventilador pra não desmontar mesmo essas partes aqui. Porque aqui é bem difícil de mexer, de desmontar. Já a grade, a hélice é muito fácil, mas passou daqui é mais difícil, os outros são mais fáceis. Mas o Arno é muito forte. Ainda mais o do Abente sol, você puxa pra cima e já solta. Já solta, bem facinho, né? Isso. Então tá, Pedro. Vamos nessa que você tem que ir pra escola, né? É. Então dá tchau aí pra galerinha. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar um beijo e se inscrever no canal. E eu te vou assinar as notificações que tá aqui embaixo. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo e fui! Fui! Levou embora o ventilador.